Entre o misterioso mundo das freiras, mulheres que renunciaram a vida cotidiana para se entregarem a clausura de um convento, dedicando-se integralmente aos serviços religiosos e a igreja que abraçaram. Essas mulheres intrépidas selam seu compromisso com castidade, obediência e pobreza por meio de votos sagrados. Envolvidas em nobres obras de caridade, educação de crianças e jovens e tantas outras atividades benevolentes, elas fazem parte de ordens e congregações religiosas, parecendo sempre estar em íntima comunhão com Deus. Mas e se uma freira estará mais próxima do diabo do que do Criador? Em teoria, as freiras são devotas a Deus, piedosas, generosas, sempre prontas a auxiliar o próximo. Contudo, existe uma faceta obscura entre eles, aquela que se tornou famosa por protagonizar histórias de terror. Nesses casos, as freiras aterrorizam as pessoas enquanto são possuídas por demônios. Porém, saiba que esses eventos não são meras criações cinematográficas ou fictícias. Se você não estiver inscrito no canal, por favor, inscreva-se, dê um like e compartilhe para seus amigos e familiares. Na Itália, há uma história marcante de uma freira que ficou notória por ser possuída por entidades malignas. Desde então, historiadores e linguistas têm se dedicado a estudar o caso dessa freira e decifrar uma carta misteriosa que ela escreveu há quase quatro séculos. Em 2017, finalmente, a verdade contida nessa carta foi revelada e é sobre ela que falaremos no nosso vídeo de hoje. A freira Maria Crotifitza, cujo nome de nascimento era Isabela Tomasi, emergiu neste mundo com um véu de segredos. A cidade exata de seu nascimento permanece envolta em mistério, mas sabe-se que ocorreu em algum lugar da Itália, no ano de 1745. Filha do príncipe Giulio Tomasi de Lampedusa, seu sobrenome remonta a uma família famosa na Itália, cujo ancestral é o renomado escritor Giuseppe Tomasi de Lampedusa, autor da obra-prima O Leopardo. No entanto, informações sobre a infância de Isabela são escassas, desde seu local de crescimento até seus estudos, seus gostos e tudo mais que compõem a jornada de uma pessoa. No obscuro caminho da vida de Isabela, aos meros 15 anos de idade, ela adentrou o convento da comuna de Palma de Montequiaro, na Sicília. Ali, ela se transformou em uma freira e recebeu o nome sagrado de Maria Crotifitza della Contezione. É comum, até os dias atuais, que as freiras adotem um novo nome religioso, simbolizando uma nova identidade em relação ao cristianismo e a Deus. Ao assumir seu papel como freira, Maria Crotifitza deixou para trás todos os seus pecados, levando essa transformação a sério. Porém, algo sombrio pairava sobre ela. Durante os 16 anos em que viveu no convento, Maria repetia incessantemente às outras freiras que sentia a presença atormentadora do diabo. Ela afirmava que Satanás estava constantemente tentando desviá-la de seu caminho com Deus. Consciente do poder das forças malignas, Maria temia que o diabo a corrompesse e a obrigasse a pecar contra sua própria vontade. Durante todo esse tempo, as outras freiras testemunharam episódios bizarros. Certa vez, ao se aproximar do altar do convento, Maria gritou como se estivesse aterrorizada por algo invisível aos olhos das demais. Em seguida, desmaiou, deixando todos perplexos. Mais tarde, ela confessou ter ouvido a voz sussurrante do diabo em seu ouvido, explicando aquele perturbador episódio. No entanto, esse não foi o incidente mais estranho envolvendo a freira. Em 11 de agosto de 1676, Maria foi encontrada contorcendo-se no chão de seu quarto. Seu rosto estava manchado como se tivesse sido banhado por tinta negra e em uma de suas mãos segurava uma carta. Quem presenciou aquela cena descreveu Maria como se estivesse em um transe profundo. De repente, ela voltou ao normal. Ao comentar o ocorrido, afirmou ter sido possuída por Satanás. Maria alegou não se lembrar de ter escrito a carta e desconhecer seu conteúdo. A história ganhou contornos ainda mais estranhos quando analisaram o que estava escrito naquela carta. A linguagem era completamente desconhecida por todos no convento, algo jamais visto antes. Em uma sinistra combinação de glifos rústicos e antigas letras latinas, gregas e árabes, a carta exibia símbolos misteriosos cuja origem ninguém conseguia identificar. Resumindo, o conteúdo da carta permanecia um enigma e a linguagem usada pela freira ficou conhecida como a caligrafia de Satanás. Por quase quatro séculos, estudiosos, linguistas e decifradores de códigos se esforçaram para desvendar a carta, mas sem obter sequer uma pista sobre seu significado. Até que, em 2017, uma descoberta surpreendente foi feita na sombria Deep Web. Para os leigos, a Deep Web é uma zona oculta da internet, inacessível aos tradicionais motores de busca, onde privacidade e anonimato são garantidos aos seus navegadores. Essa obscura parte da internet abriga sites, fóruns e comunidades que debatem temas ilegais e imorais. E foi nesse obscuro recesso virtual que uma possibilidade de decifrar a carta desconhecida surgiu entre as inúmeras bizarrices encontradas na Deep Web. Aceitando o desafio, o Centro de Ciências Ludum, localizado em Catânia, Itália, decidiu explorar essa fonte de conhecimento proibido. Fundado em 1969, o Centro de Ciências Ludum é uma instituição que colabora com organizações educacionais e de pesquisa. Quando uma equipe de pesquisadores e cientistas soube da existência de um software na Deep Web capaz de decifrar códigos, decidiram empregá-lo para finalmente desvendar o mistério da carta. Esse software, desenvolvido por um grupo militar e utilizado por governos ao redor do mundo, reconheceu parte dos símbolos presentes na carta. Os experts inseriram no algoritmo do software os idiomas identificados no documento, ansiosos pela revelação a tanto aguardada. Restava apenas esperar e torcer para que a carta fosse, enfim, decifrada. E, para surpresa de todos, o algoritmo de descriptografia finalmente foi capaz de traduzir a carta demoníaca de Maria, após quase quatro séculos de mistério e enigmas. Na realidade, uma parte significativa da carta foi traduzida aproximadamente 70% de seu conteúdo. E o que estava escrito na carta? Bem, deixe-me ler para você. A carta dizia o seguinte, os seres humanos são responsáveis pela criação de Deus. Este sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Sticks tenha certeza, Deus e Jesus são pesos mortos. Vale ressaltar que esta não é uma tradução exata, mas uma representação muito próxima da mensagem que a carta pretendia transmitir. O conteúdo foi formulado e pontuado para fazer sentido, mas uma coisa é certa, se alguém tivesse decifrado a carta quando ela foi escrita, provavelmente teria sido executado por heresia. A carta afirmava que os seres humanos haviam criado Deus e que ele e Jesus eram pesos mortos. Certamente, se uma freira tivesse expressado algo remotamente parecido em 1676, ela teria sido queimada viva na fogueira. Ninguém conseguiu descobrir o significado da palavra Sticks, mas suspeita-se que faça referência a algo relacionado à mitologia grega. Mas afinal, essa carta foi realmente escrita por Satanás? Embora a autenticidade da carta não seja contestada, muitos estudiosos acreditam que a freira tenha feito uma brincadeira para combater o tédio da vida no convento. Alguns também sugerem que Isabela não gostava de sua vida como freira e, portanto, queria desabafar suas frustrações. É possível que ela tenha expressado seus pensamentos heréticos e rebeldes em uma carta codificada que ela mesma criou, mas isso nunca foi comprovado. Existe a possibilidade de Maria ter enfrentado sérios problemas psicológicos. A freira poderia simplesmente ser esquizofrênica e suas visões e a carta escrita seriam fruto de alucinações causadas por esse distúrbio psicológico. Afinal, alucinações como ver coisas e ouvir vozes são sintomas clássicos dessa condição. No entanto, como não é possível fazer um diagnóstico retrospectivo da freira, essa teoria também não foi confirmada. No geral, historiadores e religiosos acreditam que a carta tenha sido realmente escrita por Satanás e que a caligrafia pertença ao diabo. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto? Será que a freira foi realmente possuída pelo demônio? Será que ela era esquizofrênica? Ou tudo não passou de uma brincadeira? Encerro por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo do Fatos, Mitologias e Espiritualidade. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.